Bota na citrula! Olha aí, família! Nós estamos caminhando aqui nessa plantação de cana! Ai, meu Deus do céu! Cana! Tá vendo, família? Ele tá caminhando aqui nessa área de cana. Olha aí, ó! As minhas! Eu! As minhas aí! Tá pro dedo do mato! Roberto, Roberto! Tá ali na frente, Roberto! Olha lá! Olha as meninas aqui! Olha, valeu, tá ali, ó! Bora dar mais depressa pra gente gravar melhor! Eita, família! Olha aí, ó! Vim na casa de uma inscrita minha, família! Fazer essa filmagem aqui onde ela mola! Olha aí, ó! Vamos que vamos, família! Agora a gente tá andando muito ligeiro! Bora andar ligeiro também! Bora com ele! Bora as minhas! Correr as minhas! Já vai! Olha pra aí! Ai, meu Deus! Só um negócio da minha cara! Olha a cara! O outro aí, da cana! O chinelo é pesado, meu Deus! Olha pra aí, olha pra aí! Carona! Olha pra aí, a calona! Esse aqui vai pra onde, Roberto? Pra lá! Aqui? São Lourenço, Carpina! Tiúma! São segredos do ramo! Você quer ir até por aqui e vai! É mesmo, Beto! Sabia não, Beto! É! Aqui é bom que você vai pro mundo todo, meu filho! Né, meu? Olha aí, ó! Minha escrita também, aí, ó! Aí, o cruzamento aqui, ó, Beto! E é, Beto! Tá vendo? Quando a gente vai pro rio, pro lado de cá, a gente não vai pro aqui, não! A gente vai pro... Vai pegar a cana aqui, ó, Beto! Tá bom, homem! Tá bom! Vou dar uma paz aqui! Olha que buraco, família! Tá vendo? Ó, o que que a água faz aqui, ó! A água vem, desce a água aqui, ó! Olha o bulaco aqui, ó! Olha o bulaco! Olha aí, ó! Isso aqui dá pra fazer uma filmagem de novela! Uma novelinha! Caraca, o rapaz caiu aqui! Foi, Beto, ali, foi? Foi, sim, eu fui! Tá vendo? Ó, rapaz, caiu aqui dentro! Meu Deus do céu! Ele ia morrer aqui dentro, viu? Se não fosse negão, eu ia morrer mesmo! Hum! E o bombeiro e nós... Tá! Aí chamaram o bombeiro! Chamou o bombeiro! Ó, pra aí! Meu bombeiro de três horas da tarde! O bombeiro foi chegado às nove horas da noite! O quê, velho? Chegou de nove horas da noite o bombeiro aqui! Foi mesmo! Chamei às três da tarde! Aí fiquei insistindo, insistindo! De nove horas da noite, a gente conseguiu tirar lá de baixo! Quase 70 metros lá embaixo! Menino, ó aí pra mim! Seis de pessoas pra tirar o senhor lá de baixo! O bombeiro! O bombeiro! Ele é bombeiro! Mas é muito fundo, viu? Muito fundo mesmo! Esse bolaco! É muito bonito essa parte aqui! É! Eu gosto de colocar lá embaixo! Já usou o bombeiro! Já arrumou, já arrumou! Arrumou! Olha isso! Olha aí que bolaco! O barandaco já tá ficando de novo! É mesmo! Aí já tá escurecendo uma imagem! É o Cati! Sim, olha lá! Noinho do pé de pá! Mas tá nozinho, ó! O Cati! Cadê? Olha lá, mamã! Ah, tô vendo! Ai, que lindo! É o Cati! Parece um gamba! Tá nozinho, ó! Tá nozinho, mãe! Tem, viu? É, não é o Cati! É, não é o Cati! Tá bem quietinho lá! É porque tá muito distante, família! Ele tá andando! Se não, fica bem melhor! E tá anoitecendo! E tá anoitecendo, família, viu? Tira o zumbô! Tira o zumbô! Aí o senhor botou demais! Aí o senhor tirou demais! Tira o zumbô! 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 Tira o zumbô!